Olá, seja bem-vindo ao canal Pátria da Costura. E o vídeo de hoje, pessoal, ele vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar de 10 assuntos que, pra você que tá querendo montar o seu negócio na costura, eles vão ser extremamente importantes pra você poder planejar e dar os primeiros passos. Então, eu vou falar de algumas experiências minhas, de quando eu comecei. Vou também falar de algumas experiências de pessoas que conheci e que fui sabendo aí ao longo do caminho. Então, espero muito que esse vídeo, ele seja útil pra você que tá querendo montar o seu negócio na costura e que também vai servir pra você que quer montar um outro tipo de negócio. Porque a base de cada um desses assuntos, ele vale pra qualquer ramo, tá? Eu só vou dar umas acrescentadas aí, né, porque a gente vai tá se tratando, né, da área da costura. Eu pretendo, pessoal, fazer um vídeo rápido, porque são assuntos, e é um assunto que abrange muita coisa, dá muito caldo se a gente começa a falar, mas eu separei 10 pontos que, ao longo da experiência, ao longo dos anos, eu pude ver o quanto eles são importantes e primordiais pra você dar os primeiros passos aí pra poder abrir o seu negócio. Então é isso e vem comigo! Bom, pessoal, então eu resolvi gravar sobre esse assunto pra vocês por conta de várias dúvidas frequentes que eu tenho recebido sobre que tipo de máquina comprar, quais máquinas são necessárias pra uma determinada confecção. Essa dúvida tem sido muito frequente, eu tenho conversado bastante, né, com essas pessoas. E aí eu pude ver que a maioria delas possuem um pouco ou quase nada do conhecimento necessário pra poder partir pra essa produção ou pra essa prestação de serviço. Então, por exemplo, essa questão, né, das máquinas que serão necessárias, né, pra essa confecção, pra esse serviço, é uma etapa que tem que deixar um pouquinho lá pro final, porque tem vários e vários outros assuntos extremamente importantes pra você poder começar o teu negócio de forma eficiente e começar da forma certa, pessoal, não na ilusão e também não na enganação. Então o primeiro assunto que eu quero tratar com vocês é em relação ao público-alvo. Você precisa definir o seu público e dentro da costura existe uma área bem ampla, né, de públicos. Então, por exemplo, a gente tem o sob medida, tanto pra área só de festa, como pra confecções em geral. Tem a parte de consertos e reformas, que também pode entrar também a parte de tingimento de tecido e customização. Tem também a área de fazer artesanato em tecido, tem também a área de lingerie, de biquíni, a área de você fazer determinadas confecções, principalmente as que estão em tendência e dá pra sacoleiras vender, né, revender pra você. Então você precisa ter um foco de segmento, tá? Não adianta você mexer com um, mexer com outro, mexer com três ao mesmo tempo. Você precisa ter um foco pra você poder dar todo o seu empenho nessa área. Então com isso é extremamente importante que pra você iniciar seu negócio, você precisa ter o maior conhecimento possível nessa área, nesse segmento. Isso faz toda a diferença, pessoal. Então, por exemplo, teve pessoas que me procuraram que elas nem ao menos sabiam costurar. Então a ideia delas era primeiro fazer o curso, adquirir os materiais necessários e aí começar o negócio, começar a produção. E aí contando a minha experiência, pessoal, como que foi? Que até eu falo naquele vídeo, né, da história aqui do canal, que quando eu comecei, eu comecei assim com a ideia de fazer dos cursos de costura a minha faculdade. E que a minha, o meu objetivo era trabalhar com a costura. Mas eu ainda não sabia, né, qual era, qual seria o meu segmento. A princípio, a minha vontade era de fazer roupas alternativas pra um público mais separado, que era um público gótico, com roupas medievais. Seria assim, roupas bem diferentes mesmo. E essa era a minha ideia. E aí o tempo foi passando, fui adquirindo conhecimento, fiz os cursos, vi no que eu mais me destaquei e aí mudou totalmente a minha visão, a minha ideia. Então hoje, atualmente, eu trabalho em casa, né, fazendo concertos, né, então se eu voltar lá pra trás, eu jamais imaginaria que hoje eu estaria nesse segmento. Então quando você não tem nenhum, nenhum conhecimento aprofundado na área, isso pode ser um perigo, né, porque se você não tem experiência, você não sabe fazer, isso pode acontecer com que as suas ideias mudem, né. E aí se você investir muito, né, talvez você tenha problema lá na frente. E você tendo o maior conhecimento possível dentro desse segmento que você quer investir, que você quer ganhar dinheiro, que você quer crescer, você vai garantir um melhor serviço e também um melhor produto. Então você vai garantir, né, a qualidade e a eficácia desse produto, desse serviço. Então você vai ter essa segurança, né. Então, eu já vi muito acontecer de pessoas que querem abrir um negócio e não entendem nada do ramo. Coloca outras pessoas pra trabalhar pra ela, mas quando chega num assunto, ela passa pra frente, passa pro outro. Então isso gera muito problema, principalmente na questão de padronização aí do seu serviço ou do seu produto. Que é uma parte extremamente importante, porque a partir da padronização faz com que você sempre possa melhorar, né, esse produto e esse serviço. E essa parte do conhecimento vasto aí da sua área, do seu segmento, é assim, pessoal, primordial mesmo, tá. Então se você quer iniciar o seu negócio e não sabe nada, absolutamente nada, o tempo agora é investir em conhecimento, em aprendizado primeiro, pra daí então, aos poucos, quando você começar a ver resultado, quando você ver se realmente você quer isso, né, que aí você vai partir pro outro lado de investimento e planejamento, tá. Eu falei da questão, né, do foco, mas se caso você pretende aí ter um sócio ou ter uma equipe ou mais pessoas que vai ajudar você aí no negócio, aí o interessante nesse ponto, nessa questão, é poder unir ideias, né. Então se você tem aí em mente pessoas que possuem um conhecimento a mais, né, conhecimento novo que envolve, né, a área da costura. Então, por exemplo, dá pra você unir esses dois segmentos. Então, por exemplo, dá pra você abrir aí um ateliê que faz sob medida e também faz consertos, reformas e customizações. Porque aí não vai ser só você que vai tá, né, mexendo com tudo isso, mas você vai ter a cooperação de outras pessoas. E pra todo começo pessoal existe aquele receio, né, então, por exemplo, quando você não tem nada de experiência na área, como eu não tive, como a maioria não tem, às vezes vem um negócio já de família, então você já vem com alguma certa bagagem. Mas o legal é você começar a prestar serviços de costura ou fazer produtos de costura, aí pros seus vizinhos, pros familiares, né, pros amigos. E aí, no momento em que você ter a visão e a segurança de que o seu produto e o seu serviço, ele tem garantia e qualidade, aí sim vai ser o momento em que você vai tá pronto pro mercado. Então é muito importante você analisar isso, ter essa visão, pra você poder não ter esse receio, não começar com esse receio, né, pra poder fazer algo pra novas pessoas, pra novos clientes. Então você tendo essa segurança é muito importante e garantido pro seu negócio, tá. E já tendo essas informações, uma coisa muito bacana, muito legal, é você fazer o plano de negócios. No plano de negócios, você vai reunir todas as informações possíveis das suas ideias e de tudo que vai ser necessário pro seu negócio. Então você vai conseguir ter uma visão ampla de tudo e aí você vai ver se o seu negócio vai ser viável ou não. Então lá no plano de negócios, você vai colocar o que você precisa investir, quais serão as atividades principais, né, quais vão ser os canais, como vai ser seu relacionamento com o cliente, se vai ser atendimento domiciliar. Então através do plano de negócio você consegue ver claramente, né, se é possível você ir pra frente com essa ideia. Então tem umas ferramentinhas, tem uns materiais lá do Sebrae, você acessa o site e lá eles vão te orientar como montar o plano de negócio. Eu pude fazer por lá, mas eu fiz assim, num papel mesmo, sabe, separei, como se fosse uma planilha. Você pode fazer na cartolina, numa folha sulfite ou numa planilha no computador, aí é como você desejar mesmo. Mas o importante é seguir aquele modelinho e ir preenchendo conforme as orientações. E assim, pessoal, é algo assim maravilhoso porque você consegue ter realmente a certeza das possibilidades ou não dessa ideia que você tá querendo montar. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, de lá você acessa, faz, eu tenho certeza que vai ser muito útil e bem-vindo pra você. Um outro ponto muito polêmico, né, não polêmico, mas vamos dizer assim, é um ponto bem realista e que muitos não levam a sério. Que é a questão desse, se você tem um negócio, se você vai ser autônomo, se você quer abrir a sua portinha, o seu pontinho ali, você vai correr riscos. Primeiro que você vai ter a grande responsabilidade de você mesmo ser aí o seu chefe, o seu patrão. Então, você tem que já saber administrar toda essa parte que é a parte. E aí depois vem toda a questão, né, do seu negócio, né, de todo desenvolvimento e tal. Mas a questão e a realidade é que você ter um negócio é correr riscos, né. Então, por exemplo, essa questão de você fazer um profundo planejamento, né, da sua ideia, do seu negócio e ter todo o conhecimento envolvido naquela área, naquela ideia. Quando chegar momentos de instabilidade, de picos aí que pode acontecer e que acontece mesmo nas vendas, nos serviços, o que que acontece? Por conta de você ter o planejamento e o conhecimento, você vai saber para quais alternativas escolher. Então, a parte de administração, de registro, né, é algo tudo, é tudo um conjunto. Então, essa ideia que você vai trabalhar por conta e vai ser mais tranquilo e tudo mais, tudo bem, você pode ter aí alguns privilégios, mas o trabalho, ele acaba sendo dobrado no final das contas, né. Então, tem todo esse balanço e com a experiência do tempo, né, que você vai tirar as suas próprias conclusões. O outro assunto que eu quero enfatizar para vocês é a questão da estética do seu negócio. Essa parte, pessoal, é algo assim, olha, é... que eu acredito que muitos erram, né, nesse ponto. Então, principalmente as mulheres, eu acredito. Quando a gente idealiza um negócio, a gente já pensa no lugar, a gente já pensa nos móveis, onde você vai colocar, a cor da parede, a fachada. Então, já vem toda essa coisa, assim, né, do material, do estético, de como vai ser, aonde que vai ficar. Mas, por detrás disso, tem uma grande ilusão. Então, infelizmente, muitos colocam essa ideia na frente, né, às vezes já tem a grana, vai lá, compra tudo, arruma tudo e aí depois que pensa como que vai fazer para o serviço, para a entrega, sabe. É algo, assim, muito comum de se ver e que, infelizmente, muitas empresas fecham por conta disso. Então, por exemplo, não adianta você ter o melhor ponto da cidade, o melhor espaço, o espaço mais acolhedor. Não adianta você ter lá as máquinas de ponta, de última geração, ter um sofazinho, uma aguinha, um cafezinho, né, para oferecer para o cliente. E não oferecer um bom atendimento, um serviço garantido e um produto de qualidade. Então, não adianta você focar nessa parte estética e não focar na alma do seu negócio. Aquilo que você não vê, que é isso que realmente tem importância. Que é como criar, como oferecer um melhor serviço, né, e um bom atendimento. Então, a pessoa, ela pode ser atraída por isso, por essa estética. Ela pode entrar lá no seu estabelecimento ou lá na sua casa, né, você deixa tudo organizadinho. Mas, é muito provável que essa pessoa e esse cliente não vai voltar, tá? Então, pessoal, foquem naquilo que realmente tem importância. E aí, essa parte de estética, deixa lá para o final. Porque aí eu tenho certeza que com a ideia montada, o planejamento aprofundado já feito, aí sim você vai ver que até nessa parte vai ficar muito melhor de tudo se fluir. O outro ponto super e extremamente importante que eu também considero aí uma base de qualquer negócio é a questão do atendimento ao cliente, né, de como vai ser esse relacionamento com o cliente. Então, por exemplo, voltando um pouquinho na questão que a gente falou lá da estética, né, do lugar, ela pode ser atraída, né, por esse ambiente, por esse lugar, né, por toda essa visão, mas o que vai fidelizar mesmo o seu cliente vai ser o seu atendimento. Então, você precisa ser gentil, você precisa ser atencioso, você precisa passar clareza, confiança, para que o seu cliente veja que você tem seriedade no teu trabalho, né, e isso vai mostrar para ele que você é um bom profissional. Eu sei que a gente, todo dia, não tem como acordar feliz a 100%, mas quando se trata na questão de um trabalho, de um negócio, pessoal, um bom dia, um obrigado, um sorriso faz toda e qualquer diferença. Então, olha só como que os detalhes e as pequenas coisas podem nos favorecer, não só na questão profissional, mas principalmente na questão pessoal. isso é, assim, é... tinha que ser algo de lei, assim, né, mas por conta das dificuldades, da falta de visão, e às vezes até por deixar os problemas pessoais nos atingir, isso acaba sendo uma grande barreira, infelizmente. Então, antes de você pensar, assim, ah, eu vou investir nesse ramo, nessa área, porque dá muito dinheiro, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro e pá, vai ser demais. Mas antes de você pensar nisso, você tem que pensar em quem vai fazer com que, através dessa parte, dessa área, desse segmento, vai trazer a receita para você, tá? Então, você não pode só imaginar o dinheiro chegando, mas sim a pessoa em si chegando, né, que é o seu cliente. Uma outra questão muito clara e importante também para se analisar é o local onde você vai trabalhar. Então, por exemplo, se você pretende alugar, né, algum ponto comercial, você tem que analisar se aquele ponto fica perto de lojas de roupas, lojas de tecidos e lojas de aviamentos. Porque os mesmos clientes, né, o mesmo público que vão para essas lojas, né, elas também são atraídas para o seu tipo de ramo na costura, né, ou na costura em um todo. Então, é importante que o seu ponto fique próximo desses lugares e que também seja num lugar estratégico de grande movimentação, né, de pessoas para que chame a atenção delas e elas entrem, né, perguntem e que seja de fácil acesso. Uma dica bem legal que eu dou para você, que eu aprendi num curso que eu fiz, né, a questão também de aulas financeiras, né, de você investir, né, toda essa questão, porque você montar um negócio exige muito investimento também na questão de dinheiro. Então, a dica que eu dou para você é de ter em reserva o valor de mais ou menos num tempo aí de quatro meses de aluguel. Então, você tendo essa reserva, durante esse período, você vai poder recuperar essa reserva, né, e também ver como que tudo ali vai fluir na sua administração, você vai ver como que as coisas vão, como que vai entrar o serviço, como que vai sair. E aí, tendo essa reserva, você vai ter mais segurança, porque todo mundo sabe que o aluguel é o gasto que costuma ser o mais pesado para um negócio, né, ele é sempre o valor mais alto. E aí tem a parte ali também da água, da força, dos materiais para repor, né, e sem contar também, né, os gastos pessoais, os seus gastos. Então, você tendo essa segurança, durante esse período, você consegue, né, depois recuperá-lo, tá? Então, fiquem com essa dica sobre o aluguel. E a questão também, se você não vai alugar um lugar, mas pretende montar o seu negócio em casa mesmo, você deve analisar se a sua casa fica num ponto estratégico. Então, se tem uma grande circulação de pessoas, fica perto do centro, fica perto de algum ponto comercial já existente que favoreça essa circulação, é legal você observar isso, porque isso vai chamar novos clientes. Ainda mais se você colocar uma plaquinha lá no seu portão. Então, aquele famoso boca a boca ajuda bastante, mas quanto mais você investe, né, nessa questão de atrair mais clientes, mais pessoas, com certeza, sem dúvida, vai favorecer para o aumento da sua receita. A outra questão, pessoal, é a questão da regularização. Então, se você tiver um ponto comercial, é muito importante que você esteja em dia com a prefeitura da sua cidade. É interessante ser um microempreendedor individual, né, o famoso MEI, ou você está em dia aí com o INSS pagando como autônomo, né, Mas é muito importante você estar em dia com toda essa questão, tá? Tanto para garantir aí seus direitos, caso você precisar recorrer, enfim, com alguma coisa que acontecer, às vezes até acidente de trabalho, que infelizmente é algo que pode acontecer. Então, para você poder estar em ordem, é importante você ir atrás dessas instituições, ir atrás desses órgãos e tiver tudo bonitinho, né, a questão lá da fachada, tem umas taxas, tem uns valores. Se eu começar a falar disso aqui, vai muito longe, eu tinha que gravar um vídeo só sobre isso, porque é muito assunto, é bastante coisa, tá? Mas o foco mesmo que eu quero dizer para vocês é que é muito importante vocês estarem em ordem com essa parte. Outra questão também que eu sempre recebo é em relação ao valor do serviço a ser cobrado ou ao valor do produto para poder vender. Essa questão é bastante complicada, viu, gente? Porque os valores a serem cobrados, né, a serem colocados num produto varia muito de região para região. Então, para isso, você tem que pesquisar aí na sua cidade qual é o valor que costuma ser cobrado. E aí, dentro desse valor, você tem que colocar as suas necessidades, né, ali do seu negócio, mas também você tem que pôr um valor justo, que não vai prejudicar nem você, nem os seus lucros e, principalmente, não vai prejudicar o seu cliente, tá? Então, é uma questão, assim, bem variável, não tem um valor certo, uma lição certa a se seguir. Você precisa mesmo fazer toda essa pesquisa aí na sua cidade e pôr tudo no papel e ver lá um valor aproximado que fique melhor para você cobrar. E, para encerrar, a questão de você estar atualizado. Então, é muito importante você sempre estar atualizado aí nas modernidades em geral, tanto tecnológicas, né, ou não, a questão das tendências, né? Vira e mexe surge aí tendências de modelos, de roupas, de peças de máquinas, de aviamentos. Então, é bom você estar por dentro, porque isso vai trazer novidade para o seu trabalho e também praticidade, beleza. Vai agregar mais coisas aí ao seu negócio. Sem contar também na parte de conhecimento, né? Então, se você puder sempre estar fazendo um curso novo, sempre estar aprimorando as suas técnicas para poder trazer coisas novas para o seu negócio, vai ser muito bem-vindo e, com certeza, vai atrair mais clientes. Então, estar atualizado é algo, assim, que vai ajudar muito o seu negócio e vai trazer muito crescimento, com certeza. Bom, pessoal, então eram esses os assuntos, né, os 10 assuntos que eu queria trazer para vocês, que eu separei, que eu vi que eram os mais importantes. E eu espero mesmo, sim, de coração, que de alguma forma tenha ajudado vocês, tenha inspirado vocês. Talvez futuramente eu possa até gravar um outro vídeo atualizado, com novos assuntos em relação a isso, mas eu acredito que pode ser algo que vai ajudar bastante aí no seu começo. E para encerrar, eu quero dizer para você, não desista. Se você vê que o seu negócio, a sua ideia tem muito potencial, invista, insista, mas não desista. E se caso você se cansar aí no caminho, ficar sobrecarregado, aprenda a descansar, mas não desistir. Quero enfatizar também para vocês, e que eu tenho aprendido muito, muito com isso mesmo, tanto na parte profissional como na pessoal, principalmente, é que quando a gente dá um passo de cada vez, quando a gente cresce devagar, a gente consegue ter chegada. Mas muitos, por conta de serem equivocados, apressados demais, acabam se cansando, se perdendo, e parando no meio do caminho. É aquela velha história, né, da lebre e da tartaruga. Então, invista o seu tempo aí no negócio, em fazer algo bacana, algo justo, algo de qualidade, com bom atendimento, envolvendo tudo isso que eu acabei de falar aqui no vídeo para vocês. Pare de olhar ali no vizinho, o que o vizinho está ganhando, o que não está ganhando. Claro, é bom a gente fazer uma pesquisa de mercado, saber como tudo funciona. Deixe o seu vizinho lá, deixe o seu concorrente lá, que ele cresça também, mas que você foque no seu trabalho. Quanto mais empenho, quanto mais prática, quanto mais você estudar, né, e ter todo esse planejamento, você vai ter sucesso. Não só nisso, não só na parte do negócio, mas em tudo na sua vida. Então, pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu desejo muito, muito sucesso para vocês, de coração mesmo. Um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo. E fiquem com Jesus. Ele te ama. Tchau! Tchau!